Posso chamar então o item de número 15, tendo em vista que o item de número 13, o diretor relator ainda não encontra-se no recinto. Item 15, processo 48.500, 22.21, 2012 e 50, pedido de reconsideração e ter reposto pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, em face da resolução autorizativa número 3.559 de 2012, que aprovou o orçamento econômico do ANS para o ciclo 7 de 2012 a 6 de 2013. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informo que há pedido de sustentação rural. Em 26 de 6 de 2012, a diretoria aprovou o orçamento do ANS. Da decisão foi emitida a resolução autorizativa 3.559. Em 12 de 7 de 2012, o ANS interpôs pedido de reconsideração contra tal decisão, por entender que o corte efetuado no tocando a performance organizacional poderá resultar em fortes prejuízos à continuidade das atividades que desenvolve. Em 26 de 7 de 2012, fui sorteado o relator do pedido de reconsideração em 2 de 8. Por meio de minha assessoria, solicitei a SFF análise do assunto, que foi feita pela nota técnica 339 de 3 de 9, que opinou pelo indiferimento do pleito. Dia 15 de 10 de 2012, recebi dois diretores do ANS para tratar do tema, sendo um deles seu diretor-geral. De tal reunião, solicitei o maior detalhamento da proposta quanto à performance organizacional, em especial quanto à relação entre os resultados das metas e o incentivo financeiro. Isso foi feito pela carta ONS 1271, de 22 de 10 de 2012. É o relatório. Convido o doutor Hermes Chips, diretor-geral do ANS. Bom dia a todos, à diretoria e ao plenário. É a primeira vez, é um prazer, eu nunca tinha participado e, dessa vez, resolvi vir pessoalmente, em função de um processo que a gente vem tratando com a diretoria da agência por várias oportunidades. Já em 2011, 2012, um pedido de reconsideração, quando o diretor André foi o relator e o diretor Romeu, relator do pedido de reconsideração, onde alguns aspectos já foram tratados. E o que eu vou colocar aqui, não tem nenhuma adição com relação ao que já vem sendo colocado para a agência e foi colocado para a superintendência e depois ao diretor-relator nessa reunião, conforme ele já colocou. Rapidamente, só um histórico, a diretoria do ANS já vem, de algum tempo, em função desses processos, até por motivação da própria agência, em alguns aspectos, preocupada com práticas de concessões lineares, coletivas, sem métrica. Isso é uma prática que não vinha, não vem dando certo, porque a gente percebe que, tanto a casa, internamente, quanto para se competir no mercado e conseguir captar do mercado jovens profissionais e manter, reter os profissionais mais experientes, a gente precisa ter práticas que tenham como base a meritocracia e a competitividade. Isso a gente não tem mais dúvidas e já vinha fazendo. Ou seja, acabamos, independente da determinação da ANEL, antes, com meritocracia coletiva, que nada mais era do que uma analogia a abono, uma coisa desse tipo, sem métrica. Então, mudamos, transformamos essas práticas em práticas com base em meritocracia e competitividade, através de remuneração por resultados e progressão funcional e salarial, com base em produtividade e atitudes. Porque hoje também percebemos que não basta mais, como antigamente, para o gestor ser somente o melhor técnico. Isso é uma condição necessária, mas não é suficiente. Hoje, está nos livros e as empresas de sucesso a nível nacional e internacional, que você identifica, elas trabalham também muito fortemente com atitudes. para gerentes e funcionários. São valores, hoje nós temos, em termos de avaliação atitudinal, oito valores, que são a transparência, alguns valores inerentes a uma empresa como o operador, que é muito próximo, em alguns aspectos, a agência, em termos de inserção, transparência, integração e equidade, tratamento econômico aos agentes, e mais reconhecimento, respeito, comprometimento e confiança. E percebemos também que a confiança só é resgatada com essas práticas isentas. E competitividade com o mercado. Por que isso? Isso é um pouco de história. Porque nós perdemos, nos três últimos anos, mais de 100 profissionais no início de carreira, júniores, plenos e sêniores, sêniores iniciais. Por quê? Política de remuneração não competitiva com o mercado. E mais, nós temos um processo de captação de jovens nas universidades, que é um programa de trainee, que não serve só ao INS, serve ao setor. E é um programa que, para participar dele, é mais rigoroso hoje que um vestibular de medicina para as universidades federais do Rio de Janeiro e do país. Esse último agora tiveram 2 mil candidatos para 33 vagas. Então, o índice candidato vaga é mais rigoroso do que o vestibular de medicina para as universidades federais. Então, veja bem, esse trainee, nós não conseguimos reter nem aqueles que nós estamos selecionando. Todos estão empregados no setor. no setor elétrico, empresas de energia. Quer dizer, é um treinamento pelo qual eles passam e depois, quando eles entram como engenheiros, júniores de sêniores, são capturados pelo mercado. Então, aí houve uma determinação da NEL, que vem a história que está em jogo. Vem uma determinação da NEL, para nós, exatamente nessa linha, ver o encontro do que a gente já vinha praticando, cortando algumas parcelas de remuneração fixa, sem métrica, como perda de massa, e férias praticadas acima da média do mercado, que já foi um assunto discutido no outro, pedido de reconsideração, quando o doutor André foi o relator e o doutor Romeu o relator, pedido de reconsideração, é onde vocês haviam glosado para um terço, e nós fizemos um trabalho mostrando que a média do mercado é dois terços. Não são as empresas que pegam mais a moda nem a média do mercado. Bom, e aí, dessa vez, a parte de performance organizacional. A política, ela foi feita com o Conselho de Administração, porque, inclusive, houve na nota técnica da superintendência, os dois, as duas motivações básicas para não conceder a política plena como solicitada, foi a falta de associação de metas a incentivo financeiro, que isso foi, já tinha sido colocado, e foi colocado de novo para o diretor relator, e nós ficamos à disposição para responder o que fosse necessário, para ele ou para qualquer diretor, ou para a própria superintendência, como ele quisesse conduzir, e a outra foi a independência do operador de uma política. Ora, nós só temos no caminho, e já tinha sido resolvido isso, exatamente para não ser questionado sobre esse aspecto, dar transparência, envolver o Conselho de Administração, que é o órgão gestor maior nosso, antes do órgão regulador, que fiscaliza e regula. Bom, envolvemos o Conselho, foi criada uma comissão com quatro conselheiros, e o Conselho é um órgão bastante representativo desse mercado, porque ele tem cinco reconselheiros da área de distribuição, sendo um do Conselho da Brás, dos Consumidores Livres, tem cinco da área de geração, e quatro da transmissão, além de um representante do Ministério. Só não tem no Conselho um representante da ANEL, e doutor Nelson, infelizmente, porque tem alguns modelos aí que tem, e algumas coisas seriam muito produtivas, se a agência estivesse presente. Mas, de qualquer maneira, representa o mercado, esse mercado do setor elétrico. Então, essa comissão foi formada por dois conselheiros de empresas estatais, e dois de empresas privadas, para justamente ter equilíbrio, e mais eu representando a diretoria. Bom, então, tudo isso foi respaldado, o que já vinha fazendo, a determinação da ANEL de substituir parcelas fixas, e nessa política não tem grandes ganhos remuneratórios. Tem praticamente uma mudança conceitual de concessões lineares sem métricas para resultados, com métricas, e até uma remuneração, e agora o pleito de duas com corte de parcelas fixas. É isso que nós solicitamos. E esse quadro de perda de mais de 100 profissionais em três anos é crítico. E a gente não consegue capturar, na área mais experiente, os profissionais mais experientes, impossível, porque os valores desses profissionais são outros. Você não consegue tirar um cara com experiência em proteção, que precisa de 20 anos de trabalho, que é um dos problemas críticos do sistema, nós estamos passando aí por ocorrências, não preciso entrar em detalhes com vocês, com caracterização de falhas de proteção, em que a gente precisa atuar com profissionais, e repor, porque a faixa etária já está 55, 65, mais ou menos na minha faixa. Então, esses profissionais precisam ser substituídos, tem que ter um plano de sucessão, e a gente precisa capturar profissionais talentosos na fase inicial e retê-los na organização. Eu acho, como transitando aí nesse setor há algum tempo, e hoje com esse novo modelo, eu acho que o operador, os pilares desse modelo, dentre eles o operador e a agência reguladora, tem que ser, para mim, na minha visão, o top em termos de competência em função das atribuições que exerço nessa prestação de serviço público com isenção. Total isenção em neutralidade e equidade no tratamento dos agentes. Esses caras têm que ser muito bem preparados, e a gente tem que conseguir retê-los. Em função disso, a gente solicita que a diretoria reconsidere esse pedido para a gente, que isso é apenas o início, é um pilar para nós construirmos, juntos com o Conselho e com a agência, uma evolução para nós considerarmos, não só nós, e eu espero, eu não conheço a política de remuneração da agência, mas pelo quadro, às vezes eu vejo um superintendente, assim, de qualidade sair da agência para ir para o mercado, eu fico muito preocupado, porque a agência como operador tem que ter também top de competência para poder exercer cada vez melhor a sua função. Então, era isso, diretoria, que nós viemos aqui para solicitar. Obrigado, doutor. Então, estou pronto para qualquer questão que eu possa responder. Está aqui o doutor Isfan, que é o diretor de assuntos corporativos, e algum detalhe maior que eu não consigo responder, ele pode explicar. Tá bom, se for necessário, acho que a gente já coloca, mas acho que não vai ser necessário. O doutor Edvaldo já explanou bastante essa questão para a procuradoria. Bem, não houve consulta à procuradoria, e de fato, a matéria aqui parece se inserir no âmbito da discricionalidade técnica da ANEL para avaliar o orçamento econômico do INES, e por essa razão a procuradoria não se manifesta. De acordo com o destacado pela SFF, a nota técnica 339, o pleito não apresentou novos argumentos, embora o operador para efeito da performance organizacional tenha encaminhado as metas para o próximo período. Em atendimento, a determinação descrito na resolução utilizativa 3559 de 2012. A ausência inicial das metas, segundo a SFF, não teria sido o motivo principal do corte de remuneração adicional referente à performance organizacional. Segundo ainda a SFF, o principal ponto estaria no fato de que o corte de remuneração do INS estaria compatível ao do mercado juntamente com o aumento da despesa do quadro pessoal mesmo sem alteração da quantidade de empregados do ciclo orçamentário. Salienta a SFF que o fundamento apresentado pelo operador está na alegação de que as duas remunerações adicionais a título de PO representam uma cresce muito pequena nos encargos a serem assumidos pelos consumidores de energia. Porém, tal argumento segundo a SFF contraria o princípio da mocidade tarifária previsto na lei 8987 de 95. Dessa forma, entenda a SFF que o recurso apresentado não altera em nada a essência da recomendação contida na nota técnica 256 de 2012 que serviu para dar apoio à decisão da diretoria e à emissão da resolução autorizativa 3559 de 2012. Não concordo com o entendimento da SFF embora entenda que de fato não foi a ausência das metas o principal motivo da não aceitação da performance organizacional mas não tenho dúvida de que a ANEL não aprovaria a performance organizacional sem que os benefícios financeiros estivessem relacionados a metas ou seja mesmo que não tenha sido o principal motivo as metas são essenciais como destaco abaixo. A diretoria da ANEL já ressaltou mais de uma vez ou seja, a discussão da performance não começou agora nem com esse ciclo orçamentário que não se tratava de negar os diversos preços do operador de pagamento de performance tendo em vista que a relação performance e benefícios deveria resultar da aplicação de critérios transparentes como por exemplo vinculação a metas objetivas então a exigência deve ser comprovada o que a ANEL procura fazer na proposta apresentada no âmbito do recurso por isso acho essencial que o programa de metas seja apreciado no documento do operador que consta entre as folhas 382 e 410 do processo pareceu-me claro que para o primeiro caso há sim uma relação consistente entre os possíveis pagamentos associados a performance organizacional e os resultados a ser alcançados com as diferentes etapas para cada uma das metas a estrutura do programa é de certa forma parecida com o que chamamos aqui na ANEL de metas institucionais que quando alcançadas resultam em recebimentos adicionais pelos servidores a essência do programa são as metas físicas globais que estão associadas a diferentes marcos físicos que por sua vez se relacionam com as etapas físicas segue um exemplo que está na folha 397 do processo o marco físico 2 consiste em procedimentos para análise técnica preliminar da ocorrência ele corresponde a 20% do total dos marcos associados a uma meta física que é implantar procedimentos de gestão da comunicação de crise ao final da relação entre as metas físicas e os resultados saem os benefícios para o consumidor onde estão listados sistema elétrico mais seguro confiança e credibilidade preservação do conhecimento e menor impacto na tarifa esses benefícios não são quantificados mas acho que deveria ser já para o próximo ciclo orçamentário no final tem uma determinação no voto sobre isso ou seja eu acho que a SF quando a análise do recurso fez uma análise da correspondência que apresentava os argumentos do recurso mas não do programa de performance organizacional nesse sentido achei muito razoável a proposta apesar de ainda não quantificar com precisão os benefícios por isso entendo que a performance organizacional deve ser aprovada em termos numéricos se considerada a receita anual de fornecimento Brasil que é de cerca de 100 bilhões os 13,9 milhões da performance organizacional representaria 0,0138 de impacto na tarifa pelo que verifiquei dos documentos que constam do processo este custo tende a ser rapidamente superado pelos benefícios que podem ser alcançados chama a atenção do operador do sistema para que a aplicação da performance organizacional seja neutra ele disse isso aqui na sustentação oral exclusivamente sustentada na meritocracia ele também falou sobre isso como pude deduzir da proposta apresentada a proposta permite deduzir isso que eu estou dizendo só estou chamando a atenção para que seja exatamente assim como na própria sustentação oral do diretor geral do ONS ele falou isso diante do exposto do que consta do processo aí listado voto por conhecer no método de aprovimento a pedido de reconsideração interposto pelo ONS no sentido de que o mesmo prossiga com a implantação do seu programa de performance organizacional determina ainda que para efeitos do próximo ciclo orçamentário o programa seja aprimorado para associar as metas com os benefícios para o sistema elétrico do que resultaria o pagamento da performance organizacional além disso determina o ONS que os aprimoramentos da performance organizacional sejam dentro das restrições existentes em uma instituição de direito privado apresentados à sociedade de modo que sejam detalhados os custos e os benefícios dele decorrendo não estou chamando de audiência pública a audiência pública quando vier para cá a ANEL vai fazer da proposta de orçamento mas por exemplo eu não sei como a ANES deve fazer isso mas a CCE por exemplo discute em assembleia geral eu não sei se esse é o caminho discutir é importante discutir com a sociedade porque tem benefício mas também tem custo então para o próximo ciclo é importante que seja feito dessa maneira eu voto quem em discussão Divaldo só recapitulando eu fui relator do processo que aprovou o orçamento do ANES para o ciclo 2012 e 2013 nós apreciamos esse tema aqui no colegiado em junho salvo engano e naquela oportunidade essa questão da performance organizacional já era um ponto de debate o que aconteceu para o ciclo 2012 e 2013 a proposta que veio do operador considerava duas remunerações adicionais a título de performance organizacional representando representando portanto o dobro previsto na proposta orçamentária do ciclo anterior na época nós optamos por atender parcialmente o pleito do ANS e de tal sorte que a performance organizacional representasse apenas uma remuneração adicional aderente com o ciclo passado e esse encaminhamento foi feito até consta do meu voto porque o operador não apresentou nem discutiu previamente com a agência as metas a serem atingidas durante o novo ciclo ponto que de acordo com o seu relato foi superado na fase do exercício recursal o ANS entrou com recurso e no período recursal teve oportunidade de explorar conforme bem retratado pelo Edivaldo esses pontos que ficaram pendentes na época da aprovação do orçamento em junho então entendo que está superado que parece adequado o encaminhamento de tal forma que temos conforto sim em aprovar o pedido da performance organizacional atendendo as duas remunerações adicionais assim como proposto pelo ANS bem eu também entendo que não há como discordar do conceito da abordagem que foi feita pelo doutor Hermes eu acho que a meritocracia essa questão de vincular as metas a uma remuneração a um reconhecimento por atingimento pelos benefícios que essa performance traz para a instituição e para o próprio setor elétrico eu acho que conceitualmente está perfeito eu acho que relatou bem tanto o doutor Edivaldo como o doutor Hermes na sua apresentação de que isso tem sido cobrado pela ANEL é um aprimoramento que tem sido feito claro que ainda tem espaço como sugere o doutor Edivaldo para aprimoramento mas é um processo que é assim mesmo eu particularmente acho que conceitualmente está no caminho certo a questão é a forma de quantificar de vincular isso e de operacionalizar a ideia até o doutor Hermes disse que não conhece a forma como por exemplo a ANEL os órgãos públicos de um modo geral trata na minha maneira de ver há muito que aperfeiçoar inclusive na política do próprio setor público porque inclusive tem uma questão que você analisa essa questão das metas institucionais como de estrutura Edivaldo e aquilo dependendo de um desempenho de uma performance que tem uma grande dificuldade também como relata o doutor Hermes nessa trajetória lá do ENES em aperfeiçoar a maneira de operacionalizar isso e no meu modo de ver com uma distorção adicional que dependendo da performance avança-se naquela trajetória digamos assim do cargo e incorpora para sempre como eu acho que o mais lógico é isso é no nosso caso por isso que eu estou falando a política pública nesse aspecto ainda que a ideia da meritocracia esteja presente a forma como ela é definida e ainda mais grave a forma como ela é colocada em prática no meu modo de ver deixa muito a desejar mas isso é uma questão que temos pouco espaço como gestor público para melhorar isso digamos assim podemos é fazer é contribuir para o aprimoramento da regra mas acho que a ideia trazida pelo ENES com os aperfeiçoamentos que já vem sendo feitos e que ainda cabe fazer está em uma direção até muito mais apropriada conceitualmente eu não tenho dúvida disso e acho que é o caminho correto e acho que é isso mesmo é preciso que haja investimento como o ENES relata que está havendo na qualificação de profissionais é claro que a instituição sempre vai ter esse risco de perder bons profissionais para o mercado mas é um perder que não é tão perder assim porque está preparando para o setor e a ONES com certeza também interessa ter no setor empresas em agentes também profissionais quanto mais qualificado melhor porque faz parte do benefício para o sistema como um todo ainda que olhando a instituição isoladamente esse risco sempre vai existir por melhor que seja a política de pessoal até porque o ENES a exemplo da ANEL tem algumas limitações em termos da política de pessoal como eu comentei então eu entendo como o Edivaldo acho que avanços importantes foram feitos entendo que aqui tem já uma motivação para a gente reconsiderar a decisão tomada ainda que eu reforço o estímulo que já foi dado e que já foi também comentado pelo ONES de aperfeiçoamento de o caminho do aperfeiçoamento eu mesmo já tive a oportunidade de trabalhar na instituição que eu acho que era uma política vamos dizer assim em termos de pessoal de incentivo dessa questão da meritocracia eu diria assim exemplar eu acho que tem como sim aperfeiçoar e isso não custa muito isso eu diria que diante dos benefícios que pode trazer em todos aqueles princípios já comentados pelo ONES é acho que um custo que justifica então eu concordo com isso mas reforço o estímulo a aperfeiçoar no caminho dessa melhoria do processo eu diria o seguinte é melhor que não se espelhe no processo da administração pública porque ele eu acho que tem muito mais do que melhorar do que essa política que o ONES mesmo está propondo também acho que a gente tem discutido isso com o ONES acho que tem que buscar a forma de manter principalmente esses quadros mais novos e tem procurado isso que acho que tem que ter um plano de carreira que reflita essa realidade do mercado e principalmente na atração de novos quadros do pessoal com a base da carreira mesmo ali que a gente comece para poder formar e manter realmente esses quadros que isso é essencial numa instituição como a ONES ou como a ANEL como colocou o diretor-geral da ONES que ou a gente tem competência técnica para enfrentar os desafios que tem aí no sistema um sistema que é a operação de um condomínio aí com extrema complexidade aí ou nós vamos ficar aí sentindo sofrendo aí para explicar por que que está desligando o sistema acho que nós temos cada vez mais nos prepararmos e aprimorarmos os mecanismos de acompanhamento supervisão de todo o sistema acho que se tem formas de incentivo que mostrem realmente ter uma relação do que ganha do que pode receber um servidor com o desempenho dele à medida que ele aprimore sempre é positivo como todos meus colegas já explanaram aqui e a gente vai estar sempre aliado a essas ideias aí buscando realmente o melhor que seja que nós vamos ter sempre procurando obviamente conter e segurar ou seja para que não tenha um impacto grande na tarifa mas tendo o reconhecimento que é necessário bem remunerado bem informado para que consiga atender as necessidades realmente do país acho que é colocado voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator de decidir por conhecimento a pedido de consideração interposta pelo ONS no sentido de que o mesmo pro ciclo implantação do seu programa de performance organizacional decidiu ainda determinar que para efeitos do próximo ciclo orçamentário o programa seja aprimorado para associar os métodos com os benefícios para o sistema elétrico do que resultaria o pagamento de performance organizacional além disso ainda terminar o INES que os aprimoramentos do programa de performance organizacional seja dentro das instituições existentes em uma instituição de direito privado apresentada à sociedade de modo que sejam detalhados os custos benefícios deles decorrentes tem 17 processos 48.500 72 95 2009 87 87